Fala meus queridos amigos e amigas, hoje é um dia especial pra mim, na verdade eu acho que é um dia especial pra todos nós E eu quero começar esse vídeo aqui com uma pergunta, na sua opinião, o que carrega a essência do Fortnite? Esse é um assunto muito interessante, muito discutível, constantemente a gente vê esse assunto sendo debatido na internet A gente inclusive vê algumas pessoas falando que o Fortnite perdeu a sua essência Outras pessoas estão super satisfeitos com a fase atual do Fortnite e eles afirmam que a essência do Fortnite permanece ali E é justamente baseado nessas discussões que eu quero fazer esse questionamento Qual seria a essência do Fortnite? O que tem no Fortnite ali que representa a essência do jogo? Você consegue me responder? Uma vez eu perguntei pro Char-Shock, quando ele estava respondendo perguntas no canal oficial da Epic Próxima pergunta, do DS, um salve pro DS também, que faz umas teorias viradas, acompanha o canal dele O arroba dele é dsdsenderlineoficial Ele pergunta, na sua opinião, qual característica que mais se destaca no Fortnite em relação a outros jogos? Essa é fácil, essa é fácil, eu acho que é a construção que faz o Fortnite ser único E é o que me fez, tipo, me apaixonar pelo jogo E mano, de fato não dá pra negar isso, a construção realmente é um grande diferencial do Fortnite É, mas só que hoje a gente tem o Zero Build, né? O Fortnite Zero Build, ele não carrega a essência do Fortnite? Não Alguns diriam que a essência do Fortnite é as maluquices que acontecem no jogo, isso desde sempre A gente tá falando de um jogo que desde o capítulo 1 a gente tinha veículos como um carrinho de supermercado Uma granada de dança Um lançador de abóboras É, não é um jogo muito padrão, não, não é um jogo muito normal E essas maluquices, essas bizarrices, pra algumas pessoas, são o que carrega a essência do Fortnite Sinceramente, existem aqueles que falam que o jogo está perdendo a sua essência por causa das parcerias É, cara, não dá pra negar que o Fortnite escancarou as portas pras infinitas collabs O Fortnite virou um grande outdoor, a verdade é essa Mas sinceramente, na minha opinião, até isso também carrega a essência do Fortnite O Fortnite é esse lugar, um lugar onde você encontra de tudo E nem é uma novidade, cara, isso acontece desde o capítulo 1 Se intensificou muito logo lá no capítulo 2 E permanece sendo um jogo aí que abre espaço pra muitas parcerias De uma forma que eu acredito que a gente nunca viu em jogo algum Qual jogo, meus amigos? Qual jogo que você conhece? Que a gente pode jogar com skins da Marvel, skins da DC, skins de Star Wars O Snoop Dogg, o Neymar, a Ariana Grande Tudo no mesmo jogo Isso é muito Fortnite, inclusive várias outras empresas têm tentado repetir essa fórmula Alguns diriam que o que carrega a essência do Fortnite é, na verdade, os eventos ao vivo E, cara, essa parte eu falo com um certo pesar no coração Porque, de fato, eu concordo Eu concordo demais que os eventos são grandes diferenciais do Fortnite Na verdade, o Fortnite tem vários diferenciais Cara, o Fortnite inovou a indústria dos jogos de várias formas A gente poderia falar de várias coisas A gente poderia, sim, falar das coisas que a gente já comentou aqui A construção, os eventos ao vivo A lore, cara, né? A história do jogo Que tá diretamente ligada aos eventos As maluquices que acontecem na gameplay As parcerias, né? Os poderes da Marvel ali Os poderes de Dragon Ball A gente também poderia falar dos passes de batalha, né? O visual das skins Os benefícios do passe de batalha Os passes de batalha do Fortnite É um dos passes mais rentáveis do mundo dos games Se não for o passe de batalha mais rentável Eu acho que é o passe de batalha que mais vale a pena você comprar entre todos os jogos A gente vê aí o tempo inteiro investimentos altos em um jogo de graça, cara A gente não pagou pra jogar Mas falando de eventos Infelizmente, essa foi uma parte que a Epic abandonou E eu lamento por isso Sabe o que eu sinto falta? Eu sinto falta de carinho Durante o capítulo 2 Eu acabei me encantando muito pela história E foi durante a temporada 5, né? Ali no calor das teorias Que eu tive uma ideia Cara, e se eu começasse a fazer clipes musicais, né? De clipes musicais contando a história do jogo Resumindo tudo o que aconteceu Porque a história do Fortnite me trouxe esse entusiasmo Essa vontade de querer fazer algo além das teorias Eu queria fazer algo melhor Eu queria fazer algo com melhor qualidade Eu queria fazer um vídeo ali que eu me orgulhasse E vocês gostaram bastante Até hoje, esse é o vídeo mais visualizado da história do canal Inclusive, os 4 vídeos mais visualizados do canal São as retrospectivas lá do capítulo 2 E basicamente, nesse vídeo A única coisa que eu fiz Foi refletir o que o Fortnite transmitia pra gente Eu sentia do Fortnite Uma paixão pela história Uma paixão do Donald Mustard Um capricho ali nos detalhes Coisas que se amarravam Personagens que iam sendo desenvolvidos Os mistérios que a gente ia desvendando pelo caminho E aí eu resolvi retransmitir essa paixão Da minha forma, de uma forma musical Com coisas que eu valorizo Mas essa paixão acabou dando uma pequena esfriada Durante o capítulo 4 É, meus amigos Nas duas primeiras temporadas do capítulo 4 Eu não fiz as retrospectivas cantadas Sei lá, na minha opinião A história do capítulo 4 começou confusa demais Pra eu encaixar uma história musical Que gerasse algum impacto Que as pessoas fossem gostar de relembrar No final, o retorno da Slone acabou me empolgando de novo Eu fechei o capítulo 4 com duas retrospectivas cantadas E aí chegamos no capítulo 5 Eu gostei bastante da história do capítulo 5 E eu confesso que Com a conclusão do capítulo Eu tô pensando em fazer as retrospectivas Das temporadas do capítulo 5 Eu tô pensando nisso Quando começou o capítulo Ele começou bem fraquinho, né A história ali do sequestro do embananado Eu também não me lembro de muitas coisas Da temporada 1 pra se contar Mas, cara Vendo a história como um todo Talvez dê pra adaptar isso em uma música Talvez fazer uma música de todo o capítulo Não sei Eu acho que o que mais me impediu De fazer as retrospectivas No capítulo 5 foi Primeiro a minha rotina Eu estava com uma complicação muito grande Na minha vida pessoal Que estava me tomando muito tempo Então eu não tinha esse tempo extra Pra eu me dedicar em uma retrospectiva cantada Cara, esses vídeos me dão muito trabalho Então esse foi um dos motivos Pra eu não querer fazer as retrospectivas Durante o capítulo 5 E justamente também pela temporada 1 Ter começado mais fraquinha Aí faz uma temporada e não tem Aí a outra tem de novo Aí eu falei Não, não É melhor não mexer com isso mais não Mas aí chegamos na temporada da Marvel Meus amigos Uma temporada de collab, né Por isso que eu tô falando As collabs também carregam a essência do jogo Na minha opinião Foi a melhor temporada do capítulo Talvez uma das melhores temporadas De todos os tempos É uma questão de gosto, tá Você pode discordar Você pode ter odiado a temporada Tá tudo bem Mas essa temporada me trouxe Um entusiasmo muito grande Apesar de alguns defeitos Que a gente já comentou aqui Durante a temporada E coincidiu também Com a minha rotina Ter dado uma aliviada Então como vocês já sabem Vai ter a retrospectiva cantada Ela será postada hoje E cara, esse trabalho É um dos trabalhos mais especiais Que eu já fiz Eu me esforcei, cara Pra entregar nesse vídeo O que eu tenho sentido falta Da Epic Não falando tanto de história, né A história da temporada da Marvel Foi bem legal A gente teve áudios de história Enfim Mas falando de eventos Eu sinto falta disso De eventos que foram pensados Pra se encaixar com a história O evento Big Bang Ele deu mais foco Pros modos de jogo Do que pra história Então vocês vão perceber Que a retrospectiva cantada Dessa temporada Ela tem uma abordagem Um pouco diferente das outras Eu não fiquei focando muito Nas parcerias Que estão acontecendo Apesar de ser uma temporada da Marvel Aí não tem como Mas a letra da música Não é uma letra Que vai focar nas parcerias diversas Nas coisas que estão acontecendo No Fortnite No geral Não A letra da música É uma letra que foca Na história da temporada A animação É uma animação Que foca na história E até mesmo A melodia Até mesmo Os arranjos da música São arranjos pensados Pra fazer sentido Com a história Como assim DS? Todas as retrospectivas Que eu fiz até hoje São paródias Eu faço ali um medley Um medley É basicamente Quando você pega ali Várias músicas E você emenda elas De uma forma muito legal Você faz uma transição criativa Ali Eu particularmente adoro Eu acho que brinca Com o sentimento da gente Brinca com a expectativa Qual será a próxima música E como são músicas Que a galera já conhece Todas elas acabam Despertando um sentimento Diferente em cada um Isso é fantástico Dessa vez A música É de criação minha Eu criei essa música Pensando na história As intensidades Dos momentos Vão variando Junto com a música Vocês vão perceber Que em alguns momentos Da música Ela fica ali Com um tom um pouco Mais sombrio Mais misterioso Porque a letra Está falando sobre isso Porque a animação Está mostrando isso Tem uma parte Que aparece a valentia Assim né Com a pose heróica Nessa parte Vocês vão perceber Que tem um violino De fundo ali Fazendo um tema heróico Estilo Marvel Tem isso lá Na minha música E aí as vezes A música cresce ali No momento de ação Ela tem um clima De suspense Também no momento De suspense Então é uma música Que a intensidade A dinâmica Da música Vai acompanhar A história da letra A história da animação Inclusive Falando de animação Praticamente todas as cenas São animações 3D Eu animei tudo E é lógico E é lógico Também Eu usei as cenas Da cinemática Do evento Usei também Poucas cenas Do trailer Mas a grande maioria Da retrospectiva É uma animação 3D A vantagem De se fazer Uma animação 3D É que a gente consegue Uma qualidade gráfica Melhor E é uma parada Mais ilimitada Também Eu consigo fazer O que eu quero Eu consigo usar Os personagens Que eu quero Sem eu ter que Necessariamente Comprar todas as skins E além do mais Também não adianta Comprar todas as skins Porque eu preciso De vários personagens Aparecendo simultaneamente Numa mesma cena Quando a gente fazia Em live Quando eu fazia Ali com a galera Era muito legal Era muito divertido Mas era muito Problemático também As vezes eu queria Uma cena ali Com 5 personagens E as vezes Era muito difícil Achar pessoas Que tinham ali Todos os personagens Que eu precisava Nem participava aí Dos processos De gravação Sabe o quanto Era complicado Fazer essas cenas Teve uma cena Na retrospectiva Da temporada 6 Que foi muito difícil De fazer Justamente porque A gente não encontrava Ninguém com uma skin De alien A gente não tinha Muitas skins de alien No capítulo 6 Na verdade eu acho Que a gente só tinha uma E não tinha ninguém No meu servidor do discord Que tinha skin Nessa época eu ainda Não fazia em live Eu fazia com o pessoal Do discord E aí alguém foi lá No servidor do derpons E encontrou alguém Que tinha essa skin A gente foi no laboratório De batalha Todo mundo usou A skin da mística E aí todo mundo Eliminou esse camarada E aí a gente conseguiu Fazer a cena A skin da mística Ela salvava Justamente porque As vezes uma mesma pessoa Tinha mais de uma skin Que eu precisava Então a gente entrava Ali no laboratório de batalha Com o camarada Que tinha as skins Alguém ia lá Com a mística Eliminava ele O camarada voltava Pro lobby Trocava de skin Voltava pro laboratório De batalha Pra outra pessoa Eliminar ele E assim a gente Ia redistribuindo as skins Olha só o trampo Cara Olha só a dificuldade E tudo piorou Depois que a Epic Tirou o laboratório De batalha Aí ficou tudo Mais difícil Entenderam a complicação O quanto era difícil Inclusive Isso me gerou Um problema Em uma das retrospectivas Cantadas Na retrospectiva musical Da temporada 2 Do capítulo 3 Temporada do 7 Contra a Ordem Imaginária No final tem uma cena Com o 7 Mas caso vocês Não tenham reparado Só tem 6 deles ali A cena tá faltando Visitante Cara E isso é muito triste Não era pra ter sido assim Nessa época Eu já fazia em live Eu já fazia em live E a gente demorou muito tempo Até reunir todos os 7 As skins mais novas Foi fácil achar Era fácil achar Alguém que tinha Imaginária Ordem Boa parte delas Eram de passe de batalha Então a galera tinha O problema é quando a gente Ia falar das skins mais antigas O cientista A paradigma Que poucos compraram E o visitante O visitante Que é um personagem Lá da temporada 4 Do capítulo 1 Com muito custo A gente conseguiu achar Pessoas que tinham ali Todas as skins Só que o camarada Que tava com a skin do visitante Teve um problema Durante a gravação E o jogo dele crashou Caiu Já tinha muitas horas Que eu estava fazendo as cenas Aí por fim A gente fez a cena Sem ele mesmo Ficou assim E aí esse é um problema Também que deixa de existir Quando eu faço Uma animação 3D Eu poderia citar aqui Diversos outros problemas Tem gente que avacalha A gente tá fazendo ali Um negócio em live Mas aí tem gente Que acaba se infiltrando ali E sacaneia a gente Isso já aconteceu algumas vezes Às vezes a pessoa tem a skin Mas não tem um gesto Que dá pra usar E faz um gesto aleatório ali Não fica tão legal Não passa a mensagem Que eu queria passar Às vezes a gente fazia a cena No laboratório de batalha Na hora que ia entrar no replay O replay todo bugado Às vezes o ângulo Não tinha ficado legal A iluminação Não tinha ficado legal E na época não dava Pra mudar a iluminação Hoje o replay do Fortnite Permite você mudar a iluminação Na época não dava Então cara Era muito problema Problemas que eu não tenho Quando eu faço uma animação 3D As primeiras animações 3D Que eu fiz Elas começaram meio tosquinhas A gente vai evoluindo As cores eram um pouco opacas Hoje eu já consigo tirar Uma iluminação um pouco melhor Hoje eu já consigo fazer Melhores animações de câmera O único problema É que demora muito renderizar Tá há dias renderizando Eu já terminei essa retrospectiva Há dias Mas tudo foi feito Com muito carinho Com muita dedicação Eu tenho certeza Que vocês vão gostar A estreia já está programada Nós vamos assistir juntos hoje Às 17h30 E cara Caso você valoriza Caso você valoriza Essa parte do canal Não deixa de compartilhar Não deixa de comentar Sobre isso nas redes sociais Me ajuda a empurrar esse projeto Quanto mais pessoas assistirem Mais eu vou me sentir recompensado Mais eu vou sentir que Valeu a pena o esforço E também não se esqueça De utilizar o código Universo DS Uma forma excelente De me valorizar Então meus amigos É isso O futuro é incerto Eu não consigo garantir Nesse momento Se nós teremos mais retrospectivas Cantadas durante o capítulo 6 A gente não sabe Como vai ser a história A gente não sabe Se a Epic vai largar de vez Ou se a Epic vai manter A qualidade do capítulo 5 Ou vai se aprofundar Vai voltar com os eventos ao vivo Cara eu queria muito que sim Mas uma coisa Eu posso garantir A retrospectiva raiz Do ano passado Ela vai sair Eu vou finalizar ela Ela já está com as animações Quase todas prontas Eu abandonei ela Com 70% concluído Falta muito pouco E eu empolguei agora Ela vai sair também Possivelmente sair esse mês ainda Mas é isso meus amigos Eu precisava fazer esse vídeo Eu precisava explicar o processo Para vocês Eu queria que vocês Tivessem um pouco por dentro Dos bastidores E é isso Comenta aí as suas expectativas Eu te vejo Na retrospectiva cantada Na estreia que vai rolar Hoje Às 17h30 Enquanto você vai comentando Deixando a sua opinião Eu vou ficando por aqui A gente se vê com certeza Em breve Eu fui